Secretária Kátia, qual o motivo em que a Prefeitura, juntamente com a Secretaria, buscou então este novo espaço? Jefferson, é um sonho antigo da educação ter um espaço próprio. E nós precisamos de uma demanda, de um espaço maior, para poder atender a demanda da educação, para nós termos um depósito onde nós podemos receber as nossas mercadorias, receber a alimentação, a agricultura familiar. Para nós podermos distribuir para as nossas entidades. Temos 12 entidades, duas escolas grandes, e não temos espaço para receber as mercadorias. Então, assim, com esse espaço maior, com esse espaço amplo, a Secretaria de Educação também tem uma logística melhor para essa demanda. A Prefeitura adquiriu este novo local, e nessa aquisição já foi pensada para que esse local já fosse antecipadamente escolhido como a nova Secretaria? É um espaço próximo aqui à Prefeitura, porque a Secretaria ainda necessita de muitas questões da Prefeitura. e também podemos ir de a pé daqui para lá e de lá para cá. E é um espaço que fica também próximo ao centro, e também dentro de uma logística para atender as nossas entidades, ela fica no meio do caminho, como se diz. E ela é, na verdade, no momento é o espaço ideal que foi encontrado, foi uma ótima oportunidade para a Secretaria de Educação. Eu acredito que em mês de março, talvez finalzinho, começo de abril, já estaremos lá, porque ela precisa, sim, de uma reforma. Tem muita coisa, mas nós precisamos reformar. Tem um telhado que está um pouco danificado, devido ao tempo que ficou também abandonado, não cuidado. Mas, assim que as obras estiverem prontas, nós estaremos indo para a nova sede da Secretaria. Legenda Adriana Zanotto